Essa aqui é pra sacudir, essa aqui é pra abalar a torcida do Sampaio Correia, pra balançar as estruturas. Catatau, vem ou não vem pro Sampaio Correia? A incógnita danada, mas tendência agora é que Catatau deve retornar ao Sampaio Correia e pode ser anunciado nas próximas horas pelo presidente Sérgio Frota. Olá, torcida! Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho pra ser comunicado das nossas transmissões, os nossos conteúdos. Hoje tem live, hein? Pode crer, tem live hoje do Castelão aqui no canal, nosso pré-jogo. Tem super clássico Sampaio Correia e Motoclube de São Luís e já vem aí com essa notícia, hein, moçada? E olha, deixa o seu like, é importante pro fortalecimento do canal, compartilhe e faça os seus comentários aqui embaixo. Ontem mesmo eu postei aqui no canal a pergunta de um torcedor que perguntava, e Catatau não vem? Você disse que o Catatau não vem e ele vai pra onde? E ainda comentei mais, será que o Sampaio Correia tá querendo despistar alguma coisa? Porque eu perguntei pro presidente Sérgio Frota, eu convencei com o presidente Sérgio Frota. Não foi, me disseram, o presidente do Sampaio Correia me disse, tá difícil, o empresário Max me ligou e eu ainda não fechei mais, não encerrei ainda as conversações, mas tá difícil porque o Sampaio Correia tem um teto, né? Me disse o presidente Sérgio Frota em telefone. E eu vim aqui e comuniquei, falei com o torcedor, Catatau e tal. Catatau coloca nas redes sociais dele e foi nos stories do Catatau, ele mesmo dizendo o seguinte, vou sentir saudade dessa torcida. Olha o conteúdo, vou sentir saudade dessa torcida. O presidente já tinha me dito que era difícil porque o Sampaio Correia tinha um teto, né? E o Catatau tem contrato até o mês de março com o Madureira. Explodiu essa notícia a nível nacional agora, de que o Catatau estaria retornando ao Sampaio Correia. Catatau o retornou. Cara, se for isso que estamos anunciando agora aqui, é sem dúvida nenhuma fantástico, fantástico. E o Catatau coloca nas redes sociais dele o seguinte, né? Coloca o Catatau, essa... Aqui já é o outro Catatau, vamos lá. Catatau coloca isso aqui, nas redes sociais dele o seguinte, ó. Lá no Instagram. Colocou a torcida do Sampaio Correia, ele vibrando, Igor Catatau. E, de novo, ele coloca com a camisa do Sampaio Correia. E dando a entender que estaria retornando. Então, Catatau o retorno. Se retornar para o Sampaio Correia, cara, maravilha. Grande jogador. Começou tímido a temporada de 2022. Igor de Oliveira Ferreira, o Catatau. 27 anos de idade. Para reforçar o Sampaio Correia no ano do seu centenário. Há quem diga que agora seu Sampaio Correia começou a se reforçar para a Série A em 2024. Você acredita? Acredita mesmo? Então, é isso. Faça os seus comentários aqui. É importante que eu venha pontuar aqui para você de que a informação dada, postada no canal, como a informação do presidente do Sampaio Correia e do Catatau, que colocou que iria sentir saudades da torcida do Sampaio Correia. Você vai entender o quê? Catatau não virá para o Sampaio Correia. Vou sentir saudade dessa torcida. De repente, na manhã de hoje, já estoura essa notícia aí a nível nacional. De que o Catatau, com a camisa do Sampaio Correia, ele mesmo colocando aí, você está vendo. E isso é postagem de hoje, do Catatau. Colocando aí com a camisa do Sampaio Correia. Catatau o retorno. Será Catatau estaria retornando ao Sampaio Correia Futebol Clube? Bom, só falta o anúncio oficial, pelo que a gente sabe, do presidente Sérgio Frota. Estaria já tudo acertado com o Catatau, né? E aí o anúncio deverá vir a qualquer momento do retorno do Catatau. A temporada do Catatau no Sampaio Correia, você sabe, 33 jogos, foram 9 gols e 5 assistências. Foi bem, muito bem. Foi sondado pelo Ceará, foi sondado, salvo engano, pelo Cuiabá, outras equipes. Mas a paixão desse jogador pelo Sampaio Correia, cara, é uma coisa assim impressionante. Desde quando saiu daqui o Catatau, temporada do Catatau no Sampaio Correia, você sabe, 33 jogos, foram 9 gols e 5 assistências. Foi bem, muito bem. Foi sondado pelo Ceará, foi sondado, salvo engano, pelo Cuiabá, outras equipes. Mas a paixão desse jogador pelo Sampaio Correia, cara, é uma coisa assim impressionante. Desde quando saiu daqui o Catatau, ele já insinuou que gostaria de permanecer no Sampaio Correia. E aí, quando o jogador tem o desejo de permanecer, e isso tocou o presidente Sérgio Frota, e eu vou entrar em contato novamente, vou esperar o presidente, porque se ele não quis falar, é porque ele deve anunciar nas próximas horas o Catatau, o retorno do Catatau. Esperar ele fazer o anúncio e aí sim vamos conversar com o presidente. Acontece que, quando o atleta manifesta desejo de permanecer, o amor pelo clube, lógico que eu, presidente, iria fazer de tudo para que esse jogador viesse novamente a vestir a camisa do Sampaio Correia. É diferente do Poveda, por exemplo, que agradeceu, se despediu e disse que não retornaria também ao Sampaio Correia. E aí, eu não volto para Portugal, mas também não ficarei no Sampaio Correia, foi o que disse o Poveda, que hoje está no Bolívar, da Bolívia, onde vai passar essa temporada, pelo menos começar essa temporada, que é um time que tem a CIT, que é a SAF, que comanda os investidores do Bahia também, são investidores lá do Bolívar e ele também está para lá porque quer disputar Libertadores e etc e tal, e é um time que verdadeiramente disputa Libertadores. Não demonstrou interesse de ficar no Sampaio Correia. Mas verdadeiramente, o Catatau, que você sabe da forma que o Catatau começou, mas depois ele aos poucos foi chamando o torcedor para si, foi produzindo muito mais no Sampaio Correia, e essa paciência que a gente pede que os torcedores do Sampaio Correia lembrem-se o que aconteceu recentemente, em 2022, e foque também em alguns bons jogadores que o Sampaio Correia está aí que já estão sendo contestados por alguns torcedores. Então é essa a paciência que a gente pede para o torcedor. E que o Catatau seja muito bem-vindo, que ele consiga fazer uma grande temporada, como fez na temporada passada com a camisa do Sampaio Correia, 33 jogos, 9 gols, 5 assistências. É bom lembrar que ele veio por empréstimo do Madureira para o Sampaio Correia, e agora, cara, é o torcedor do Sampaio Correia nos dizer aqui nos comentários. Você gostou? Você está gostando do que fez aí o presidente Sérgio Frota? E vai anunciar sim o Catatau? Pelo que a gente está ouvindo, pelo andar da carruagem, o Catatau deve sim investir esse manto tricolor para essa temporada de 2023, que é o ano do centenário, é tudo que o Sampaio Correia estava querendo, chegar no ano do seu centenário com o time reforçado, e é mais um que o Sampaio Correia consegue recrutar, que foi, porque o Sampaio Correia manteve uma base, e o Luiz Daniel, você se lembra? Tinha propostas de fora, mas ele aceitou o teto por querer dar uma continuidade ao trabalho no Sampaio Correia e saber que o Sampaio Correia verdadeiramente iria montar um time para brigar de novo na Série B para chegar à Série A em 2024. Então isso mexe com o jogador, e já é um jogador que tem também a identidade com o Sampaio Correia, o Luiz Daniel, e que olha, começou voando, fazendo uma grande temporada, já defendeu o pênalti, continua invicto, a sua defesa intransponível até agora, no Campeonato Maranhense foram três jogos, 100% de aproveitamento, vai para o quarto jogo diante do Motoclub de São Luiz, agora nesta quinta-feira, também conhecida como hoje, com pré-jogo aqui no canal, Leste Costa Narrador, fique antenado com a gente. Por isso que a gente diz, acione o sininho aí para você ser comunicado no momento da nossa live, porque antes da bola rolar, nós estaremos trazendo uma live aqui no canal, Leste Costa Narrador, para ver como é que está o Castelão, a movimentação do torcedor, enfim, você não vai perder nada aqui no nosso pré-jogo do canal, Leste Costa Narrador. Então, o Luiz Daniel, que teve o jogo diante do Bahia, que defendeu o pênalti diante do Bahia, quer dizer, é um grande goleiro. Então, um grande time começa pelo grande goleiro, e esse grande goleiro, o Sampaio Corrêa, tem. E aí, não ficou o Ferreira, fez uma temporada maravilhosa, copou o operário de Ponta Grossa, juntamente com o Paulo Sérgio, isso aí você sabe, o André Luiz também não ficou, saiu, mas o Sampaio está compondo, tem o Mauro Silva, tem o Wesley, tem o Emerson, aí o Sampaio Corrêa, até ali o Varley, que eu acho que ainda vai ser titular desse time, o Varley, aí tem o Eloy, tem o Vila, que fez uma boa temporada, pode render mais ainda o Vila, ele pode fazer uma composição, trazendo o Vila um pouquinho para a meia, colocando o Varley com o Eloy, enfim, tem muitas, ele pode fazer o técnico, tem várias alternativas, ele tem jogadores para mudar esquema, para ajustar o time, o Felipe Conceição. Então, galera, vamos ficar de olho, essa é uma notícia que deve animar a torcida do Sampaio Corrêa, Catatau deve ser anunciado nas próximas horas, pelo presidente do Sampaio Corrêa, como estou de volta à minha casa, estou retornando, Catatau, diria, o retornou, é isso aí, tenho certeza que você ficou muito animado, e que outros reforços virão para o Sampaio Corrêa, tenho certeza, o torcedor tem se perguntado muito, mas o Sampaio Corrêa não vai mais contratar, aí deve anunciar o Catatau agora. E outra coisa, claro, já falamos aqui, os campeonatos regionais, alguns jogadores preferem uma visibilidade maior, campeonato carioca e tal, sul, sudeste do Brasil, aí depois termina os campeonatos, meu amigo, e aí você vai ter que procurar clube para você disputar as competições nacionais, aí tem o que? Para muitos, Série B, Série C, Série D, e muitos, claro, vão preferir a Série B, os bons, os melhores jogadores, e o Sampaio Corrêa está no mercado, está de olho, nesse momento, acredito que as contratações estejam fechadas, para o campeonato maranhense, e Copa do Nordeste, mas creio que, o Sampaio Corrêa, deve sim fazer outras contratações, eu vou lembrar que tem uma tal de janela também aí, que o Sampaio Corrêa tem que ficar antenado, para essa tal janela, de transferência de jogadores, para o Campeonato Brasileiro também. Minha galera, é isso aí por enquanto, inscreva-se no nosso canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, aciona o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões, deixa os seus comentários aqui embaixo, são importantes para o nosso canal, então você participa também aqui do Fala Galera. Grande abraço a todos, fique com Deus, e até mais. Tchau. 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 Tchau.